Ó Maria, eu só não vou dançar porque eu não tenho jeito, senão eu ia à palco dançar. Ah, não tenho jeito. Apá, danças como eu a primeira vez, a danças assim, estás a ver os negros... Tu vais cantar essa música hoje? Claro, dialetos, ternura... Se tu cantas a dialetos, ternura, eu peço autorização a toda a equipa, mas posso ir à palco dançar, ó Maria, posso ir à palco dançar um bocadinho? Pode sim senhora. Isto agora que vai ser bonito, isto é que vai ser bonito. Minha querida, quem é que veio ver? Ruben Branco. Olha, eu também. Minha querida, o que é que está aqui a fazer? Está aqui perdida. Vem ver a festa. Vem ver quem? Quem vem ver? O Ruben Branco, vem ver o Ruben Branco. Ó minha querida, quem é que a minha querida veio ver? O Ruben Andrade. O Ruben quem? O Ruben. Não, o Ruben Branco. Quem é que veio ver? Ruben Branco. Ah, mas hesitou, vamos tentar outra vez. Minha querida, quem é que veio ver? Rui Branco. Não é Rui, é Ruben, ó mulher. Ruben, Ruben Branco, vamos tentar. Minha querida, quem é que veio ver? Ruben Branco. Olha, eu também. E a minha querida veio ver quem? Quem calhar. Também não vou voltar a fazer esta palhaçada do Ruben Branco. Não quer dizer que me veio ver a mim, não diga. Isto é o camarim. Olha, desculpe. Isto é o camarim. Lá em cima, lá em cima. Ali em cima. Olha, repara. Homem-Aranha. Repara. Peter Parker. Posso ver aqui? Pagam muito mal no Daily Bugle, tenho de trabalhar nas festas da Maria Leal. Oh, sim senhora, é um... Olha, agora é que eu me vi ao espelho, vi-me com a garrafa. Estou mesmo com o espete bêbado, mano, que é o espete mais bonito. Olha, e a última, se tudo correr bem. Olá, como estás? Tudo bem? Está tudo bem. E contigo? Também, eu sou muito mal a medir distâncias. Já aparei. Tu vejo-te no YouTube. Tu vejo-me no YouTube? Tu és fixe. Obrigado. Há já alguém que ache isso. Epá. Mais ninguém na minha vida acha que eu sou fixe. Genuidade da idade. É, eu só tenho 16. Quando ela chegava aos 17, acorda para a vida. Ah, isto é muitos amigos assim. Vieste ver quem? Eu não tenho. Não tenho amigo. Mas se eu se desculpe, oi. Então e quem é que tu vieste ver? Estás de rir porquê? Para de ser falsa. E quem é que foi o artista que ficou mais contente para conseguir trazer hoje? O artista que ficou mais contente se calhar foi a Maria Leal. Não, 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 não. Não, não. Como é que te chamas? Ricardo. Oh, Ricardo, viva-te lá para aqui, se faz favor. Diz às pessoas que ficaste mais contente por ter conseguido trazer o Ruben Branco. Ah, legal. Então e tu ficaste... Há algum artista que te tenha deixado mais contente por teres conseguido trazer hoje? Pô, ele deitou foguetes e tudo. Foi o Ruben Branco. Não, não foi eu. Foste tu. Tu é que ficaste contente por eu vir. Ah, eu é que fiquei contente. Claro, eu é que fiquei contente. Então e há algum artista que te tenha deixado contente por teres conseguido trazer hoje? Pô, eu fiquei muito contente por ter conseguido trazer cá o Ruben Branco. Obrigado, Paulo. Muito contente mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Um abraço, obrigado, Paulo. Obrigado. Qual é que é a sua afluiação a Maria Leal? O que é que amo? Sou marido dela. É marido a Maria Leal? Sou. Tentes que tens de dividir a tua mulher com o resto do país? Tenho o quê? De dividir a tua mulher com o resto do país? Sim, isso não tem problema. Já estou habituado a dividi-la com o público. Dividi-la e entrasse. Ah, bom, ok. Entrasse. Mas tu já estavas com ela no início da carreira? Não. Estou com ela só há três anos e pouco. Pois, começaste com ela quando ela começou a dar dinheiro. Quando ela já trazia dinheiro para casa é que tu juntaste a ela. Há um vídeo no TikTok. Ah, bom, ok. É teu ou não é teu? Sim, sou eu. Ela ressuscitava sem ti e tu a dizeres, ai que nojo. Não, saiu um moquilhão foda mesmo. Mas caiu ao chão? Não, desceu só. Não, mas estava-te muito bem. Quer dizer, não vi onde é que ela estava, mas devia estar bem. Estava bem guardado. Não estava bem guardado, caiu. É a tua filha? É. Olha aqui o casaco. Aí eras tu à parra, boy. Estás com um casaco de gangue e com um pelo de calvelha por dentro. Não adoraço, mano. Desculpa, vá lá. Vais tomar alguma coisa que eu disse? Não, claro que não. Não, porque eu disse aqui ao... Isto é da Remax? Isto é da Remax? Claro. Estão à venda casas? Olha, a patroa está ali. Oh, minha querida, porquê é que você está assim investida? Parece que roubou o casaco com a batatinha. Porque eu vim para o sítio certo, não vim? É, eu sou um leão. E eu vim para o seu espetáculo. Eu ouvi dizer que você não tinha piada e vim... Ai, eu ouvi dizer que eu não tinha piada. Há de morrer sozinha, há de morrer sozinha. Ai, o que é que se passa, mano? Pode-lhe contar aqui uma piada seca. Conte uma piada seca, por favor. Como é que dois paraplégicos conseguem dar o primeiro passo numa relação sexual? Não sei. Também não. Ainda dizem que a comédia é fácil. Vieste ver quem? Ruben Branco. Obrigado. Vieste ver quem? Diguei. Diz Ruben Branco, se faz favor. Vieste ver quem? Diguei. Não, diz Ruben Branco. Vieste ver quem? Diguei. Ruben Branco. Ruben Branco, exatamente. Vieste ver quem? Ruben Branco. Obrigado. Mais uma pessoa que me veio ver. Olá, boa noite. Como é que estás? Estou bem. Ainda bem. Vou abrir o espectáculo da Maria Leal. Opa, tu não me digas que o teu jogado favorito é o perno de pau. Vem cá, está tudo, está coxa, está dita. Deixa-te a ver. É o pau do seu namorado? Quem é o namorado? És tu? É, 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 é isso. Ah, vai, não. Ficou só a sorrir, ah, é o pau. Atão, atão, olha onde é que estás? Não sei quem é o gajo. Mas eu estava logo comigo como se soubesse. O próximo dia, 17 de junho, no Teatro Santa Bandeira, no Porto, vou ter o meu espetáculo de humor negro chamado negro. Os pedidos já estão à vida. Sente-te-lo, quais habituais, basta ir ao link que está na descrição e é isso. Sinto-me uma batatinha. É tudo vândalos. Daqui a uns anos vão acabar todos na droga. Que grito agora, quem se vai meter na droga? Que youtubers é que vocês vêem? O antes, Tiago Ovski. Gostas? Sim. Diz aí, Tiago Ovski és o rei. Tiago Ovski és o rei. Obrigado, malta. Por mim. Não, vai lá para ali. Posso fazer a melhor cara? Podes fazer a tua melhor cara. Peraí, peraí, peraí. Achas que o Malta aqui gostou de nós ou não? Grande gajo. Obrigado, obrigado. Mas por isso, por isso, para nos dar aqui da... Grande ardida. Aí, vocês são grandes ardidos, top. Estás vendo quando ali são um bocado que São Amédia tem muitos bêbados? É, tipo, ardidos. Aí, achas que não somos bêbados? Eu sou aqui de São Amédia, não me envergonho, o pessoal está a olhar muito já. Tu és bêbada? Eu não, isso é um bocadinho, na faculdade sou. Eu viste que ela ou em bolsa mãe. Não, sou sou, afinal sou, afinal sou. Tá bem, como é que te chamas? Oi, então, mandou-me uma cabeçada aqui. Isto é engraçado, sou a Árabe. Ok, força. Boa sorte. Tchau, Árabe. Obrigado, gosto. Eu fico sempre com uma cara de espantado na foto, tipo, pediu-me uma foto. Mas posso ir a palco dançar? Oh, Maria, posso ir a palco dançar um bocadinho? Pode, sim, senhora. Pode, sim, senhora. Pode, sim, senhora. Ei! Não, 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 não. Muito obrigada mesmo, tudo com a sala. Obrigado a todos, bom bom. Está bem? Ei, vamos embora, obrigada, bem. Não sei o que é que se passou, mas é 7 de junho que é a defesa da bandeira. Estamos juntos. Não, 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 nós queremos sempre uma noite. Então, sim, senhora. Obrigado.